O sexo é a coisa mais linda e sagrada que o bom Deus criou. E hoje nós estamos dando como se não fosse nada. Estamos glorificando a cultura do sexo. Pra ter amigos com benefícios, você tem que ir fazer o ato mais sagrado. Com alguém que literalmente não se importa com você. Deus criou o sexo para ser preservado no contexto do casamento. Essa é a verdade. As pessoas gostam da unão, essa é a realidade. E isso é uma parte do cristianismo que muitas pessoas fogem. Porque é muito espiritual pra alguma delas. Toda vez que você se deita com uma pessoa, a sua alma se liga à dele. É na verdade tão sagrado que o inimigo perveteu tanto. Porque ele quer destruir tudo o que Deus faz. Deus não nos pede para nos guardar para ser mal conosco. Ele na verdade nos diz para nos abster. Porque isso nos leva à opressão demoníaca. Isso leva a laços de alma demoníacos. Nós vivemos em um mundo espiritual. Nós somos seres espirituais e essas coisas são reais.